E aí galera! Começando mais um vídeo aqui, mais um tutorial de Superestação que é do Super Nintendo. Agora eu vou mostrar pra vocês como mudar aquela parte dos cenários, certo? Você vai precisar mais uma vez do programa In The Hats e do gabarito que eu tenho aqui, que eu vou deixar pra você anotar. Eu não vou deixar esse gabarito na descrição, os programas vão na descrição, mas o gabarito eu não vou botar na descrição. Você vai, olha aqui, anota, eu vou dar uma pausa. Você dá uma pausa aí, né? No caso, eu vou mostrar aqui e você vai e anota. Vamos lá! Eu já mudei um, né? Isso aqui, no caso, é a hack que eu fiz da Champions League. E essa parte aqui que eu quero mudar, certo? Essa parte aqui eu já mudei, né? O que tá escrito aqui embaixo, onde tem PSG e PSG. Esse dizer que tem embaixo que precisa vencer e tudo. Foi eu que coloquei, certo? Porque vem com a descrição das seleções. Olha aqui, do 2. O time vem com o nome que eu mudei, né? Eu ganhei a Smart City, só que lá eram as seleções que eu substituí o nome. Então, tá dizendo, é o mesmo dizer que tinha antes com os nomes dos times que eram. É... Inglês, era Inglaterra e tudo mais. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como trocar esses nomes daqui de baixo, certo? Beleza. A gente vai abrir o In The Hats. No caso, eu vou abrir aqui em File, Open, a minha ROM, né? Como sempre. Agora essa aqui é a ROM que eu fiz, que eu editei. Vamos fazer essa aqui. Champions League, certo? Aí eu vou abrir aqui o gabarito pra você ver. E os cenários. Vamos ver o que eu ponho aqui. Aí galera, ó. Você anota aqui os gabaritos e ele vai na ordem. Primeiros. Segundo. Terceiro. Até o nove. São nove cenários, certo? Só tem que tomar cuidado pra não passar desse FF. Vou mostrar onde é o FF pra vocês, certo? Primeiro eu vou usar aquele atalho. Ctrl G, certo? Não aqui, peraí. Aqui no In The Hats. Ctrl G. E vou botar o código que tem ali. Código 2. 11, 4 FF. Como eu já alterei a primeira, então vou alterar a segunda. Peraí galera. Aqui, 11, 4 FF. Às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado porque a gente tá escrevendo e às vezes tá alterando no outro lugar. A gente tem que ver, clicar no programa e fazer tudo com calma pra não andar em inglês. Vamos continuar. Isso aqui é o primeiro de Z que eu fiz, certo? Como sempre, o cursor piscando desse lado e que eu tô alterando desse lado. E se tiver o cursor desse lado, eu estou alterando desse lado. Então, pra me mudar de lado daqui pra cá, eu aperto a tecla Tab. Beleza. Vamos ver o que é que tem escrito aqui. Já posso baixar o gabarito. No 2 aqui, tá escrito aqui, apesar do gol, tomado, gol de inglês, não. Esse de Z eu vou mudar pra dizer que é Juventus, né, que vai ser o time que eu vou jogar. Então, vamos lá. Vou aqui, ó. Tá aqui, apesar do gol, tomado, tudo mais. Vou escrever aqui tudo, certo? A gente escreve no tecado mesmo. Exato. Gol. Você pode botar o que quiser aqui, certo? Aí eu vou botar aqui a Juventus, né? Juventus. Aperta a tecla Tab. 0, 0. Ah, não. Espera aí. Vou botar. Aqui é no espaço mesmo. Não é que nem mudar o nome do jogador, certo? É no espaço. O espaço ele já assume. Beleza. Continuando. Tá pesado. Gol tomado. Juventus. Vou botar outra coisa. Tem. Tem. Ovo. Dentro. Para. Vencer. Não. Virar. Um. Pronto. Pronto. O resto aqui eu vou dar espaço, certo? Vai sumindo, sumindo, sumindo. Sumindo, sumindo. Termina aqui, ó. Um emblema aí, certo? Tá aqui o FF, pessoal. Você não pode passar daqui, senão ele vai bugar o jogo. Beleza? Então você só apaga só até aqui. Esse FF já começa a outra parte. Vamos salvar. Vamos olhar se ficou do jeito que a gente quer. Vamos reiniciar. abrir a nossa run de novo. Vamos dar uma olhada na alteração que a gente fez. Vamos lá no cenário. Eu tava alterando a segunda. Vamos ver. Bom. Apesar do gol tomado, a Juventus tem pouco tempo. para virar o dobro. Nessa palavra tempo eu vou ter que dar um espaço para colocar ela lá embaixo. Certo? O jogo eu vou ter que colocar lá embaixo. Então vamos consertar aqui. Certo? Vamos lá. Tempo. A palavra tempo eu vou ter que dar dois espaços para consertar essa parte ali. Certo? Certo? Vou dar dois espaços. Certo? 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 Certo. 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 cenário. Certo. 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 O jogo. Aí aqui eu dou um pontos e aqui eu dou um espaço para pagar. Vamos salvar de novo. Ok. E vamos. Dá uma olhada agora no cenário E está correto agora Apesar do gol tomado, a Juventus tem pouco tempo para virar o jogo Certo? E assim eu tenho que trocar todos os gols Mas esse aqui já serve para você aprender como é que faz E se você quiser fazer uma edição melhor Ou colocar algum cursor mais legal nessa parte Você tem como acessar Vou abrir aqui novamente o gabarito para você dar uma olhada aqui E anotar aí de novo Certo? Aí Certo pessoal? Pronto Você anota aí Abre um bloco de nota aí Anota e vai trocando de um por um, certo? Pois é galera, é isso aí Finalizando aqui mais um vídeo Espero que tenham gostado Deixa aquele like E se inscreva no canal se não for inscrito E até o próximo Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti